Tá ruim, mas agora eu vou contar uma coisa muito legal pra vocês. Conte-nos, conte-nos! Pra você que tá aqui juntinho com a gente. Juntinho, juntinho. Ó, seguinte, meu, noveleiros e noveleiras, podem mandar áudio que a gente vai colocar no ar depois do break, tá bom? Isso, 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 combinado. Essa nota é muito importante. Gente, você que acompanha novela, várias novelas, você já foi noveleiro, Fico? Já fui, já fui. Eu já fui muito noveleira também. Certo. E nas novelas sempre era exposto o corpo da mulher, né? Aquele nude, tananana, ou naquelas cenas de amor gostosinho, tananana. Sempre era exposto o corpo da mulher. Exatamente, coisa linda. Só que tivemos uma revolução no ano passado. Com a novela Todas as Flores, que foi só na Globoplay e agora tá no ar, à noite, tem cenas do Caio Castro. Gente, mostrando o péssego dele. Como assim o péssego? O bumbum. Ai, que susto, Joyce. Você não imagina o que eu pensei. Você pensou péssego? Eu pensei na fórmula do péssego, eu falei, não acredito. Meu, péssego, todo mundo sabe que é bumbum, péssego. Ai, que susto, que susto. Quando a gente posta foto no Instagram e coloca o péssego, é esconder o bumbum. Eu não sabia que era o bumbum. O péssego não parece um bumbumzinho? Eu não vou nem falar o que que parece. Mas o que que tem, era isso? O que tem a ver é que agora, na televisão, algumas obras estão colocando o corpo dos homens. Porque antes era só o da mulher, aquela objetificação do corpo feminino. Agora, mulherada, temos a revolução. Homens, podem tirar a roupa que nós queremos ver vocês nus. Não se faz novela como antigamente. Não, hoje, agora eu gosto. Mulheres, homens, manda auge aí se vocês querem mais homens nus na novela. Não, não manda nada não. Pode mandar auge aí que eu quero ouvir agora. Não vem não. Já, já, não, não. Muito mais música.